Eu só não entendi qual que é a tua questão, a tua questão é se tu fez certo em dar o desconto dele e botar um prazo. Não, legal, é que assim, quando tu dá um desconto, na verdade, mesmo que ele pediu o desconto? Ele pediu. Então tu recebeu, tu mandou uma proposta, falou X, tá, e daí ele pediu desconto em cima desse valor? Isso, ele falou. Mas ele disse quanto de desconto? Não, não falou. Pô, daí é o teu retorno pra ele, aí tu tem que se devolver pra ele. Quanto que tu quer de desconto? Porque é o seguinte, aí quando ele diz, pô, tu consegue desconto pra mim? Aí tu fala assim, consigo 2%. 2% é muito ou pouco pra ele? Tu não sabe? Pra ti pode ser muito, pode ser pouco. Então quando tu dá um desconto sem você saber exatamente quanto que ele quer de desconto, ou quanto que ele imagina que é algo bom de desconto pra ele, tu acaba até dando algo muito maior do que ele tinha de expectativa. E aí tu perde aqui. Então quando o cliente pede desconto, você tem que, primeiro é o seguinte, por quê? Você quer desconto? Primeira pergunta, por quê você quer desconto? Fazer ele falar, na verdade. Exatamente. Não, eu quero desconto porque daí eu vou, eu tô com problema no fluxo de caixa, ou é porque o concorrente tá com uma proposta menor do que a de vocês. Aí eu, tá, mas qual que é o concorrente? Você tem que investigar. Não é simplesmente, tá bom, só porque o cara, você pediu, tô dando desconto, entendeu? Eu costumo dizer que é o seguinte, ao invés de você dar desconto, você dá condições pra fazer o fechamento. Então por isso que você pergunta por quê que ele quer dar desconto. Ah, porque eu não tenho fluxo de caixa. Bom, então será que é melhor a gente parcelar um pouco mais? Será que não é melhor então, ao invés de eu baixar o meu preço pra você, eu te dar uma condição diferente de pagamento, você dá uma entrada um pouquinho maior, e aí depois a gente parcela com mais vezes, entendeu? Então eu sou da ideia de nunca dar desconto. Você dá condições de fechamento, já que esse cliente tá no momento de querer fechar contigo. Então ele tá com 75%, só tem uma condição. E aí você descobre, ah, fulano, me dá um desconto. Podemos, podemos avaliar, mas por que que você quer dar desconto? Você vai investigando, tem que investigar, não pode dar o desconto simplesmente por dar. Tem um negócio que é o minimax, tá? Que é o, eu já falei isso pra vocês, né? Não, não, eu tô pedindo na minha técnica de negociação, tu vai na negociação dizendo qual que é o teu mini e qual que é o teu máximo. Exatamente, exatamente. Cara, olha só, nós vamos negociar. Por menos disso aqui eu não posso fazer. Isso aqui é bom pra ti? Ah, isso aqui é bom pra ti. Só que isso aqui não precisa ser o teu mínimo mesmo. Pode ser o teu ideal, entendeu? Que é o quê? Isso aqui é uma gordurinha que você tem, né? Uma gordura, você pode botar aqui a gordura. Porque todo mundo gosta de negociar, todo mundo gosta de contar uma vantagem no desconto que conseguiu e tal, entendeu? Então tu pode já, sabendo que o cara é um negociador, que o cara gosta de pedir desconto, ou que ele já se antecipou perguntando quanto custa, ele já tem uma ideia de valor na cabeça, entendeu? Então a partir do momento que ele, você já pesca nisso, já começa a perceber que ele tem uma ideia de valor, porque ele quer saber preço, ele quer saber, quer investir, quer, não, 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 tu tens que perguntar. Ah, não dá o preço antes de coisa. É a mesma coisa que o seguinte, você vai numa loja, aí você é o gerente de uma loja de varejo e você tem que vender tudo, preço de tabela, no mínimo, tá? E daí, por algum motivo, você fez uma promoção, deu algum desconto lá. Não acredito que algum desconto é abaixo do preço da tabela em nenhuma loja, mas tudo bem. Digamos que eles vão, você tem uma vendedora. E daí o cliente está lá olhando um produto, ele olha o produto, e ele olha, o preço dessa camisa aqui é R$29,90, aí a tua vendedora é, e com desconto é R$25. O cara não pediu desconto. E a tua vendedora já falou que tem desconto. Sim, já perdeu. Entendeu? Já perdeu. O primeiro a querer falar de desconto é o que perde. Tá, então assim, essa é a sacada, cara. Nunca dá desconto sem o cara pedir, e quando ele pede, tu pergunta por quê. Sim, sim.